Salve rapaziada, bom dia, bom dia, vai tá gravando pesado agora pro youtube Vou até sentar aqui que eu vou bater um papo com a geral Rapaziada, eu juro que eu tentei editar vídeo esses treinos, mas eu não consigo, eu não tenho paciência pra isso É muita correria Rapaziada, eu vou tirar uma dúvida importante da galera aí Que a galera é o que mais me pergunta, eu já até postei um vídeo sobre isso Mas eu vou tá postando outro, certo? Já ajuda no like, já inscreve no canal aí Segue nós no insta, vou deixar na descrição aí, beleza? Tem 3 instagram agora, tem o instagram da loja aí de camisa Tem o meu que é meio pessoal, mas eu posto hotdog Porque na realidade tentaram derrubar um outro meu Tentaram derrubar o que eu tenho bastante seguidor, que a gente tá com mais de 50k Tentaram derrubar ele, eu já montei outro A gente já tá chegando aos 10k lá, véi Então é o seguinte, eu vou tirar essa dúvida aí, cara Pit Monster ou Buddy XL, véi? Qual que é a diferença? É, todo mundo me pergunta, cara Lembrando que aquilo tá dentro do meu conhecimento Aquilo que eu entendi, porque eu li, né, cara Eu li alguns livros, eu pesquisei bastante, assim Com o decorrer do que eu mexo na criação, eu andei pesquisando bastante, né Não tô fazendo o que eu pesquisei pra fazer o vídeo, né Ao longo da minha caminhada na criação E foi o que eu entendi, rapaziada Se... É... Se eu passar e a galera não entende de forma errada A gente tá apto aí pra... Pra falar também, a gente aprende todo dia Tá apto aí pra alguém dar sua opinião também Então é isso aí, cara Qual que é a diferença? Pit Monster ou Buddy XL? Rapaziada, o Pit Monster, nada mais, nada menos Foi um apelido carinhoso Que foi dado no Brasil Que virou raça, cara, entendeu? Virou... Virou uma raça A galera chegava Monstrem, Monstrem Vixe, esse é Pit Monster E ficou Pit Monster, entendeu, véi? É... Mas o Buddy XL, véi E o Pit Monster é a mesma coisa, cara O que muda é a variação de cor O porquê variação de cor? Eu posso tá tentando cruzar É... Tentando desenvolver uma raça aqui Com o cruzamento aí de canicórcio com fila E outro cara lá na outra cidade Tentando desenvolver o mesmo cachorro, véi Foi assim que aconteceu Com os América Easter for Shark Terrier E os Pit Bull Terrier O América Pit Bull Terrier, cara O América Pit Bull Terrier É... O cruzamento foi feito nos Estados Unidos, entendeu, cara? Com... Se eu não me engano, com os Bulldogs, né? E os Bull Terriers E lá na Inglaterra, véi Na cidade de Stéphor-Charles Os caras estavam tentando fazer o mesmo cruzamento E tiraram os Américos de Stéphor-Charles E o Perrier Porém É... Vieram com cores diferentes Buscaram mais coloração Essas coisas E os Bullies XL, cara É... Vem considerados os Bullies XL Veio dessa variação de cor aí, cara Ao longo do tempo aí Foi muitas cruzadas e tal Então veio mais blue Veio mais colorido Essas coisas Virar aqui Posicionar a caminhota E o... Pit Monster, cara Vem mais aí dos Pit Bull Terrier Que depois cruzando os Bulldogs Enfim Caboclo se tornou o mesmo cachorro Lá nos Estados Unidos Se você tiver um cachorro marrom É... Muita gente vai me pedrejar Por causa disso aí e tal Mas é a verdade Se tiver um cachorro chocolate grande Vai ser Bullies XL, velho Se você tiver um cachorro blue e alto Vai ser Bullies XL O Bullies, velho Já teve vários nomes Bullies e Bullies E vários nomes Até chegar onde a gente vai chegar aqui hoje Muita gente, cara Complicam o assunto demais Entendeu? Muita gente Não tem como a gente descrever certinho Eu não tava lá na época dos caras Até onde eu sei é isso Mas muitos ali trepou pedigree Inserciou raça E bababá E chegou aqui pra nós Entendeu, cara? Não tem como afirmar nada Então o Pit Monster E o Bullies XL É a mesma coisa Geralmente a galera pergunta aqui pra mim Ah, o seu é Bullies XL Ou o Pit Monster? O padrão do Bullies XL aí, velho Se eu não me engano É a mais de 53 de ser nele, velho Mas o top mesmo é 60 Que eles falam, né? E o Pit Monster também É esse mesmo padrão de medida aí De ser nele E as vezes a galera me chama aqui E fala Se é o Pit Monster ou o Bullies XL Vai lá Fala pra mim O que você acha Que é um Pit Monster ou o Bullies XL Que eu falo Que eu tenho pra vender Entendeu? O importante é você ter um cachorro Compacto Em relação Peso e potência Um cachorro top Bão de cabeça Um cachorro que não tem defeito Um cachorro que não é torto Um cachorro chamativo Isso é importância, velho Você entendeu? Você sai na rua Chamar a atenção Tem um cachorro bonito Bonito que eu falo assim, velho É um conjunto O cachorro tem que ser um conjunto Não adianta ter Muita frente Pouca traseira Bastante cabeça Não tem traseira Muita cabeça E a frente fina Entendeu? Muita frente Sem cabeça Tem que ser um conjunto O cachorro aí, velho A gente luta pra isso aí Pra melhorar Então, resumindo O Bullies XL E o Pit Monster É o mesmo Cachorro, velho O que muda É a variação de cor Se eu quiser registrar um Bullies Porque vai também, rapaziada Importante, ó Vai também da honestidade Do criador Você entendeu, velho? O criador tem que ter honestidade, cara Porque A hora de eu mandar o pai A mãe Não, ó A galera acha aí Ah, tal honestidade é boa Tal é ruim Não Isso aí é da honestidade Do criador Se eu quiser ir lá no MBC Agora e mandar Um pai Uma mãe E registrar o cachorro Que é filho de outra Minhada Com esse pai e essa mãe A gente faz A gente não tem nada a ver com isso Isso aí, velho É responsabilidade e honestidade Do criador Se eu quiser mandar pra BBS Também Falar que é filho de um cachorro É filho de outro Faz também E é o que muitos fazem Infelizmente É o que a maior A maior parte da galera faz Falar que é filho de um cachorro É filho de outro Só pra fazer o nome do cachorro Entendeu? Então isso aí vai A honestidade do criador Isso é o que É igual o BuddyXL Posso mandar pra lá Arrestar com o BuddyXL É Pit Monster Posso mandar pra lá Com o BuddyXL É BuddyXL E vice-versa, velho Primeiramente A galera que tá começando aí Tem que entender de dog Pra saber o que tá comprando Saber o que é produzir Valeu? Não adianta Tem muita gente Que quer passar o carro Na frente dos bois, cara Então primeiro A galera tem que saber É... Entender pelo menos o básico Entender pelo menos o básico Pra poder dar É... Como é que eu falo? Pra poder começar A ser um criador Valeu? Tamo junto Mais um vídeo Espero que a galera gostou Tamo junto É nóis Fui Tchau Tchau Tchau